É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados, usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como pontes sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha-me acertuável. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como pontes sobre as águas, como abrigo no deserto, ou um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como montes sobre as águas, como abrigo no deserto, como um bar e em Sempre, quebranta o meu coração. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Transforma-me Senhor Enche-me E usa-me Sonda-me 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 Senhor Sonda-me Transforma-me Toma nossas vidas Enche-me E usa-me Sonda-me 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 Um marão Que brilha a noite como Noites Nobres Sonda-me Como abrigo No deserto Como flecha Que acerto Tua pão Quero ser usado Da madeira Que te acabeu Que te acabeu Que te acabeu Senhor Senhor Usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me 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 E usa-me Sonda-me Senhor E usa-me E usa-me Senhor E usa-me Senhor Levanta suas mãos E diga assim comigo Senhor Eu estou Apaixonado Por ti Amém 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 Amém